Música A Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano vai ter vários assuntos importantes para analisar. O primeiro que está na primeira pauta, já que foi aprovado pelo plenário, é o convite ao secretário de infraestrutura para que ele venha explanar sobre o cronograma de obras de restauração das pontes Pedro Ivo e Colombo Salles. A gente sabe que, paralelo à comissão, tem uma CPI já instalada para tratar sobre a ponte S. Luiz, mas a comissão também não vai se furtar de discutir esse assunto, como já discutiu nos primeiros anos. O seminário de mobilidade, outros assuntos também, por exemplo, terreno de marinha, que foram discutidos nos últimos quatro anos, vão ter a sua continuidade. O Contorno Viário da Grande Florianópolis, uma obra importantíssima para desafogar o trânsito de 20% entre Biguaçu e Palhoça. Então, esses assuntos todos vão ser a pauta de trabalho, juntamente com os assuntos que os deputados-membros trouxerem para que a gente possa discutir e cobrar, principalmente, dos executivos, tanto estadual quanto federal. Música Música